Atenção você da nossa gloriosa armada audiência do canal Sinergia TI E vou falar hoje do erro muito comum Que aparece muito aqui na empresa Que é o HD para notebook colocado em servidores Vou colocar um do lado do outro Vou colocar primeiro na mesa Vamos falar um pouco sobre esse problema Vamos colocar aqui a câmera aqui para a gente Espera aí só um minutinho Deixa eu regular aqui Deixa eu acertar na mesa Brincadeira, vamos regular, 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 regular Tá bom, tá bom Então veja bem É muito comum Acontece muito de aparecer aqui servidores para dar manutenção E nós vamos abrir lá o servidor Vamos conferir o servidor O cidadão colocou um HD de notebook Porque na verdade o que acontece O servidor de 12, HD de 12, meia polegada Vou até pegar o HD aqui, olha aqui O HD aqui Esse HD aqui é de 12, meia polegada E ele fisicamente nesse tamanho aqui sim Nesse tamanho, ele é do tamanho de um HD Enterprise para servidor Que é esse aqui, por exemplo Vou colocar os dois aqui Então fisicamente aqui, nessas dimensões ele cabe aqui dentro Você consegue colocar um HD desse, que é notebook, nessa galetinha Esse aqui, por exemplo, é da Delta Vamos mostrar aqui, 900 GB 900 GB 900 GB Sass Ele vai entrar lá Aqui, 900 GB Sass Enterprise Então você pegando esse HD aqui, parafusando aqui Vai encaixar E se você colocar um HD só Por exemplo Tem grande chance Do servidor aceitar esse HD, por exemplo Que era para ser esse Mas para aceitar Se você fizer um RAID Fizer um ARRAY Ele tem grande chance de não aceitar esse disco Por quê? Porque quando você coloca lá o ARRAY e vai montar o RAID Ele vai testar o disco Eu vou até mostrar para vocês aqui O RPM aqui Vê se dá para chegar bem perto Aqui 5400 RPM Esse disco Ele roda 5400 RPM Então o servidor Ele vai fazer testes lá no disco Para verificar se esse HD Vai ser suportado lá pelo sistema Já teve vários casos de cliente Que comprou conosco só o servidor Ah, eu resolvo aqui Eu não quero HD Pode mandar só o servidor Aí depois me ligou Não estou conseguindo montar o RAID Não estou conseguindo montar o servidor Está dando bomba nos discos Não está aceitando os HDs Aí nós vamos fazer um teste Nós vamos verificar o que é Manda foto ao HD e coisa e tal Ou em um HD desktop Ou em um HD notebook, por exemplo Aí a máquina não aceita Porque ela não dá A performance que o cliente precisa Então eles montam o RAID Ele não aceita Fica em looping lá Porque ele não vai aceitar Você colocar um disco Que ele não vai ter performance E isso é uma medida preventiva do servidor Para você não fazer bobagem Só que em alguns casos ele aceita Aí você coloca um disco Que foi... De novo, você pega um HD desse Que foi projetado para um notebook Vamos pensar aqui, gente O notebook A pessoa que vai trabalhar muito no dia Vai trabalhar lá, por exemplo Umas 12 horas por dia de notebook Só que de verdade Salvando dados no disco Ele salva um pouquinho de dados Depois salva mais um pouquinho de dados Fica salvando um pouquinho de dados Durante essas 12 horas, por exemplo A pessoa vai ao banheiro E para ir trabalhar A pessoa vai ao site E para ir trabalhar E tem o telefone E para ir trabalhar E fica ali descansando Parado E esse disco aqui Que é o Enterprise Foi feito para poder Salvar e trabalhar 24 horas por dia Feito para trabalhar direto Sem cessar Sem parar O projeto dele É para ler E gravar dados 24 horas por dia 7 dias na semana 365 dias no ano Ininterruptamente Já o HD Para desktop Não Inclusive Você pode ver Que a altura É muito diferente Olha a espessura De um de outro Aí você pode falar Mas aqui tem 900 GB Não Se eu pegar o de 300 GB SAS Tá No lugar desse aqui A espessura dele é a mesma Ele é grosso assim também Todos são nessa espessura Por quê? Aqui dentro Dentro desse disco Enterprise Todas as peças Foram pensadas Para trabalhar Ininterruptamente Então todo o projeto dele A cabeça Os motores Tudo ali É o melhor Que existe da indústria Lógico Eles conseguem fazer Uma coisa mais simples Quando é uma coisa Mais simples Um sistema mais simples Que não vai exigir Tanto equipamento Aí eles colocam Num outro HD Para desktop Para notebook Por quê? Porque a máquina Não exige tanto Grave um pouquinho Para Grave um pouquinho Para Lê um dadinho Ali e para O outro não Você pega o data center Você pega o servidor Ele de repente Vai estar lendo E escrevendo Direto O dia inteiro A noite inteira A madrugada inteira Então você tem que pensar Nisso Vamos fazer um paralelo De automóvel Por exemplo Você pega lá Um Gol O carro popular Gol E você pega Por exemplo A caminhonete Aí você vai pegar O carro Gol Vai colocar Muita carga nele Estradas Por acaso Entrada de terra Que era Para ser na caminhonete O que vai acontecer? Todo carro Vai sofrer com isso A suspensão Os amantecedores A suspensão Amantecedor Mais a mola De repente O chassi dele Não vai aguentar Você pega o chassi Por exemplo De uma caminhonete Não é monobloco São longarinas ali Para poder sustentar Reforçar Aguentar Igual o caminhão Por exemplo Então Por favor Quando você For ter que comprar Trocar disco Colocar HD Você comprou Você dou barato Na internet Alguém te fornecer Seu Aí você comprou Lá Dois mil reais Baratinho O cara está com o negócio Calhado Lá Te passou barato Aí você Pega lá Você vai ver Um HD De duas e meia polegada Aí você liga E passa energia Quanto custa o HD Deixe no nosso Cento giga É mais de dois mil reais Não é barato Por quê? Porque a indústria Vende ele mais caro Para a gente Sabe? E a culpa da indústria? Não Porque para desenvolver Um equipamento desse Demora Demanda dinheiro Tempo Projeto Tem que fazer uma coisa robusta Para aguentar Então Tudo que é mais sofisticado Ele sobe mais caro Tudo que é mais simples Demanda menos Equipamento Demanda menos sofisticação É mais barato É lógico O mundo funciona assim Você pega qualquer coisa Avião Você pega caneta Você pega lapiseira Você pega computador Você pega Qualquer tipo de equipamento A indústria desse jeito Você precisa da coisa mais sofisticada Mais requintada Mais bem elaborada Você vai pagar mais Então você pode colocar Um HD desse aqui A resposta é Não Você não pode colocar Um HD desse No seu servidor Porque se você fizer isso Está fazendo coisa errada E se você fizer isso Grande chance De uma hora para outra Ele parar E aí Mesmo que você tenha Um HD1 Um HD5 Até um HD6 Ele pode parar Mais do que um disco Até mais do que dois E no Brasil Infelizmente Quase quem faz backup O pessoal acha que o HD É backup Um HD Não é backup Um array No seu servidor É a primeira camada De segurança De dados No seu servidor A primeira Você tem que ter várias Nós temos vários vídeos Vou colocar aqui No card aqui Eu tenho vários vídeos De sistema de backup Você tem que fazer Um sistema de backup Profissional Para a sua empresa Para quando der problema Você fica tranquilo Pega as fitas LTO lá Restaura tudo E pronto Porque ransomware Acontece direto Os discos podem dar problema O servidor pode parar Muita coisa pode dar errado E se acontecer isso E você contava Que o seu Array de disco Era o seu backup Você está redondamente enganado Você está muito enganado Está correndo um risco Totalmente desnecessário Então por favor Não se esqueça Você tem que comprar O equipamento certo Sem gambiar Sem gambiar Por favor Se o fabricante Definiu Tem que ser aquele disco Por favor Compre aquele disco Não tente fazer Adaptações técnicas Uma outra coisa Dá para adaptar Uma outra coisa Mas a maioria das vezes Vamos ver No data x do fabricante Quais são as peças recomendadas E compre as peças recomendadas Para você não ter problema Porque os dados da sua empresa Estão ali Ali está tudo o que você precisa Da sua empresa E é coisa importante Que eu sei Beleza? Então é isso Recado rápido Um erro até comum Que eu vejo aqui De clientes Não se esqueça Você gosta desse tipo de conteúdo Inscreva-se no canal Sinergia TI Aqui embaixo Depois você sabe Perca o dedão Lá no sininho Marca todas as notificações E se você achou Que eu mereço O seu like Nesse vídeo Por favor Deixe aí o nosso joinha Para ajudar o canal Sinergia TI A fortalecer E eu continuar A fazer vídeos Com esse conteúdo Para alertar vocês Para ajudar vocês A fazer decisões No seu data center No seu TI Beleza? Obrigado por assistir Até o nosso próximo vídeo Valeu Obrigado Tchau Valeu